E aí pessoal, continuando aqui a gameplay, nós vamos fazer a mapa do Cromatia Precisa a deliberada detonação do I-Corps LQ para lutar com a operação do Cromatia Você deve esconder o site do Cromatia por evidências de premeditação de indígenas Confiscate toda a informação do I-Corps e report findings, Cobb Ordem aceitada. Desenvolvendo direcionáveis direcionáveis para o serviço de serviço O site do Cromatia inicial Play mission Capta essas atividades para extrair esse data A avançada defesa de armas guarda as atividades de informação Destrua essas atividades para ajudar em capturar as atividades Então Pera 10 mil Deixa eu procurar aqui Jogo, Command, Conquer Search, 10 mil Aí depois Resume Aí eu vou fazer esse aqui 9.400 9.400 Saúde 2,004 5,000 Nesse 0,000 7,000 5,000 Só não vem me atacar. Espera um pouco. Número 1 é Destroy GDI. Sério? Será uma ordem. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Se o pedido é uma ordem. Vou fazer isso aqui. Esse aqui. Fazedor de tanques. Oh, oh, oh. Ah. 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 Esse aqui eu vou colocar aqui Esse aqui eu vou colocar aqui Esse aqui eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Unit under attack New construction options Training Unit last Training Os dois decidiram me atacar Cada uma Cadê? Yeah Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Upgrades Será que dá? Já tenho tripods Upgrades Aí sim Mano Vou fazer mais um fazedor de tempo Esse aqui Esse aqui Fazedor de tanque Vou colocar aqui Do lado Você vai fazer Aqui Eu quero tripods Construction complete Energy Complete Building Building Energy Construction 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 Complete Unit Under attack Unit Blast Upgrade Complete Building Unit Promoted Construction Complete Ô gente Não vem pra cá não Se ataquem Paz e amor Paz e amor Se matem Só não vem me atacar Se matem Só não vem me atacar Ô, Curucus! Hum, vou atar pra você. Maldição. Hehehe! Hehehe! Que beleza! Venha! Control! Destroy! Oh, oh, oh! Thought so. So, she is set. Forward! Clear a path. A unit in your attack. Fight! A boost! Ohoho Ohoho Nossa base está sob ataca Vem ataca S1 Minha 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 Uno O que é isso? 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 Construção complete. New construction options. Construção complete. Construção complete. Construção complete. Construção complete. Construção complete. Finalmente. Como assim? Vai destruir tudo. 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 Se inscreva no canal. 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 É o cara que captura. Eu só consigo fazer um? Só dá pra fazer um. Cadê? Como você demora? Uma hora depois. Duas horas depois. Dois... Oh, assimileiro. Venha para cá. Venha, venha, venha. Ah... 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 A construção está fechada. Repair. É isso, pessoal. Então, espero que vocês gostem dessa gameplay. Aguardem o próximo vídeo.